Livro. As Provações de um Guerreiro. Capítulo 6. Matando o Velho Homem. No capítulo 2, Daniel compartilha uma visão impressionante que recebeu da parte de Deus. E algo assustador, não é mesmo? Mas isso nos remete a um outro ensino que precisamos abordar. Como podemos vencer a nossa carne? Como podemos vencer esses espíritos demoníacos que se alimentam dos nossos pecados e dos nossos desejos impuros? Simplesmente matando o velho homem, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Deus não nos quer vulneráveis a esses demônios enviados por Satanás. Jesus morreu na cruz para nos capacitar a resisti-los. Tudo isso vem dos desejos do nosso próprio coração, e nossa vitória sobre Satanás e seu reino depende diretamente de vencermos também os desejos do nosso coração. Jesus nos deu exemplos de como fazer isso. A Palavra de Deus descreveu Jesus da seguinte forma. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus capítulo 1 versículo 9 A vontade de Deus é que amemos a justiça e que odiemos a iniquidade. Apenas estando cheios com o desejo de vivermos uma vida de verdadeira santidade, desejando somente a glória de Deus. É que podemos ter vitória absoluta sobre Satanás e seus enganos. Só dessa maneira podemos avançar continuamente em Deus. Pedro colocou a questão da seguinte forma. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram, alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 1 ao 3. Smith Wiglesworth, autor de vários livros, falou o seguinte sobre esses versículos. Notará ao ler segundo Pedro capítulo 1 versículo 1 e 2 que essa graça e paz são multiplicados através do conhecimento de Deus. Mas que primeiro nossa fé vem através da justiça de Deus. Observe que essa justiça vem primeiro e que o conhecimento vem depois. Se você esperar qualquer revelação de Deus separada de santidade, então terá algo impuro, misturado com sua própria vontade. A santidade abre as portas para todos os tesouros de Deus. Ele deve primeiro nos traz que nos faz como nosso Senhor, ame a justiça e odeie iniquidade, antes que Ele nos dê acesso a esses tesouros maravilhosos. Quando nós tivermos guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não nos teria ouvido, Salmo capítulo 66 versículo 18. The Power of Faith, O Poder da Fé, de Smith Wiglesworth Então, já que vimos que o nosso coração ansiar por justiça é algo vital, como podemos alcançar isso? Como podemos controlar o pecado que está impregnado em todo ser humano? Essa é uma resposta que eu, Rebeca, busquei do Senhor. Sinceramente. Há alguns anos, Ele finalmente me respondeu. Quero compartilhar isso com você. Quando Adão caiu em pecado, toda sua descendência herdou dele a natureza caída. Portanto, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5 versículo 12. E o que exatamente é essa natureza caída? É o desejo quase continuo de pecar que está impregnado em todo o nosso ser. Paulo descreve da seguinte maneira. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos capítulo 7 versículo 19 ao 23. Está claro que o desejo de pecar está presente juntamente com o desejo também existente de obedecer a Deus. O pecado é uma parte integrante de nós, por isso chamamos de nossa natureza caída. As escrituras se referem à natureza caída de diferentes formas. Em algumas, ela é chamada de nosso, velho homem. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Romanos capítulo 6 versículo 6. Algumas vezes, as escrituras chamam essa natureza caída de nossa carne ou nossa natureza carnal. O pecado está entranhado por todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. A seguir, alguns trechos bíblicos que claramente nos mostram a extensão que o pecado tem sobre que o que está se desvanecer no nosso corpo está aqui no Brasil. Que me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7 versículo 24. Alma. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu o Senhor. Esquadrinho a mente eu provo o coração. e isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17 versículo 9 e 10 Por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8 versículo 7 Espírito Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos, nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo Coríntios capítulo 7 versículo 1 Esses versículos e outros, como 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, claramente nos mostram que todas as nossas três áreas, corpo, alma e espírito, estão afetadas pelo pecado. Todas elas devem ser purificadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lidamos com o pecado diariamente, muitas das vezes de forma consciente. Não creio que não teremos pleno entendimento do terrível obstáculo, que é essa natureza caída, até que recebamos nossos corpos glorificados e sejamos libertos do pecado para todos sempre. Sim, os demônios nos tentam a pecar, mas a decisão final é nossa. Nós escolhemos pecar. Por isso, somos totalmente responsáveis diante de Deus por tudo o que fazemos. Esteja certo de que os demônios conhecem muito bem nossa natureza caída, e por isso nos manipulam tão bem. Toda a Bíblia está repleta de versículos que insistem que batalhemos contra o nosso desejo natural de fazer o que é errado. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12 versículo 1 Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististeis até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus capítulo 12 versículo 13 e 4 Infelizmente, muitos caem na armadilha de achar que uma vez salvos, nossos pecados não importam mais. Paulo abordou essa questão de forma muito franca. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que abunde a graça. De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6 versículo 1 e 2 A verdadeira razão pela qual é tão importante para nós que removamos o pecado de nossas vidas é porque ele nos separa de Deus. Você quer mais abundância em sua vida? Então remova o pecado que há nela. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo. Nisso mesmo abundeis cada vez mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 1 Na verdade, é muito impopular o conceito de que devemos pensar sobre isso de forma bastante moderada. Devemos nos ir provar para Deus. Devemos demonstrar obediência e fé. Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Devemos esperar menos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5 versículo 8 e 9 Não seremos vitoriosos ou cresceremos em nossas vidas enquanto continuarmos pecando ativamente. Deus deseja tão intensamente que nos purifiquemos de todo o pecado que entregou a vida do seu próprio filho, para nos providenciar a purificação. Devemos, então, também desejar intensamente sermos libertos do pecado acima de qualquer coisa, não importando o quanto doloroso possa ser removê-lo de nossas vidas. Tudo bem, então devemos parar de pecar. Mas ainda nos resta a terrível luta que Paulo descreveu em Romanos capítulo 7. Como então podemos ter vitória nesta luta contra a nossa natureza carnal? A resposta é simples. Devemos ter mais poder que a nossa natureza pecaminosa tem, ou nunca conseguiremos vencê-la. E onde conseguir esse poder? Creio que a resposta está nos versículos seguintes. Asterisco portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8 versículo 1 e 2. Jesus nos libertou do poder do pecado quando morreu por nós na cruz. E quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador, esse poder fica disponível para nós. Ainda não recebemos tudo o que Deus prometeu nos dar. No futuro, quando Cristo retornar, cada um de nós receberá o resto do que Deus nos prometeu em nossa redenção. Receberemos um corpo físico novo e glorificado, exatamente como o que Jesus tem agora, e o melhor de tudo, nossa natureza caída será extirpada para sempre, e nunca mais teremos de lutar contra ela outra vez. Ver Filipenses capítulo 3 versículo 20 e 21. Essa é a nossa gloriosa esperança. Um dia, não teremos mais o desejo de pecar, e estaremos continuamente na presença do Senhor. Mas, enquanto isso, devemos lutar a batalha contra o pecado. O caminho para vencer o pecado em nossas vidas é realmente muito estreito. O primeiro e mais importante passo para a vitória é através do mover do Espírito Santo em nossas vidas. O segundo nos é apresentado na carta de Paulo aos Romanos. Quero abordar primeiramente a segunda parte da resposta. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8 versículo 5 e 6. Recentemente, Daniel e eu começamos a buscar uma palavra do Senhor sobre as pessoas que não podem estar em nenhuma dessas reuniões. E quanto a elas? Então o Senhor nos disse que poderíamos ter uma cesta de oração aqui no Ministério, assim também como no Brasil. Se você quiser enviar-nos um pedido de oração, iremos colocá-lo na cesta, e no dia 10 de cada mês, iremos apresentar todos os pedidos ao Senhor, ungindo-os com óleo. Deus tem nos prometido que Ele irá, pessoalmente, ler cada palavra escrita no pedido, e irá responder. Repito, Ele não está prometendo um sim, a cada pedido. Sua resposta pode ser, não, ou talvez um aguarde. Mas ele irá responder. O que é que Ele irá? O que é que Ele irá? Obrigado.